E aí, professor? Ó, tô aqui com o seu Isaac, montador de móveis, né, e seu Isaac? Verdade. Quem precisar de um trabalhinho assim, né? É só pra curar. Só pra curar. Vamos aprender português agora? Vamos. Bora, vamos lá. Ó, seu Isaac, o senhor já foi picado aí por um marimbondo com M ou maribondo? Sem M. Rapaz, eu acho que é marimbondo de barco ali. Sério? Eu achava que era de cima. E aí, professor? Os dois acertaram. Nota 10 para os dois. Nós temos aqui duas formas variantes. Marimbondo e marimbondo. As duas formas estão corretas. Outro exemplo, 14 e 14. Também duas formas variantes. Você pode dizer 14 ou 14. Vai lembrar? Você pode dizer marimbondo com M ou marimbondo sem o M. Sem problemas. Entendi. E aqui, a gente pode dizer ciúmes no plural? Olha, geralmente, nomes de sentimentos se escrevem no singular. Ó, ciúme, saudade. Agora, apesar disso, nada impede que você diga ciúmes ou saudades. Porque você pode sentir ciúme do pai, ciúme do filho. Nada impede que você diga saudades, porque você sente saudade da família, né, e dos filhos. Mas se for de uma pessoa só, de uma coisa só, eu tenho que falar sempre no sentido. Isso, mas nada impede que você diga ciúmes. Se for, não. Isso, isso. Agora ficou mais fácil. Independentemente do sentido, você deve dizer sempre pelo sem acento. Pelos o braço, sem acento. E outros sentidos também. Os termos pelo, pela, pelos e pelas, você não acentua mais. Não. Tá, então? Toma a correta. É a segunda, independentemente do sentido. Valeu. Obrigada, tá, Isaac? Um abraço. E aí, professor? E aí, professor? Tchau, tchau